Esses são alguns dos robôs utilizados no curso de Lego Mindstorm. Os alunos aprendem a montá-los e fazê-los funcionar. E esse é apenas um dos cursos ofertados pela Escola Pato Branco Digital, iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. A gente procura abrir possibilidades desde aquela pessoa que está ingressando, que tem o primeiro contato, de qualquer idade, pessoas que já querem, já precisam de uma formação para estarem ingressando no mercado de trabalho, tem uma alternativa de formação para abrir espaço no mercado de trabalho. Então, aí nós temos montagem e manutenção de computadores, aí nós temos a parte de robótica, aí nós temos a parte de página de internet, de programação para dispositivos móveis, ou seja, uma série de opções, e também para crianças, para que elas comecem a ter esse primeiro contato. As inscrições estão abertas para cursos presenciais. As aulas acontecem aos sábados na UTF-PR em Pato Branco. No período da manhã, programação e robótica, montagem e manutenção de computadores, programação e robótica Arduino, introdução à programação Scratch e desenvolvimento de páginas da web. No período da tarde, programação Android, montagem e manutenção de computadores, programação e robótica Arduino, informática básica para estrangeiros e informática básica. A grande novidade este ano são os cursos à distância. Uma parceria do município, da Universidade de Comacisco, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e que, com vagas ilimitadas, nós vamos ter quatro opções de curso para os interessados. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março. O resultado será divulgado no dia 18 e as aulas vão começar no dia 28 de março. As inscrições devem ser feitas pelo site smcti.patobranco.pr.gov.br barra projetos barra escola. Os cursos são de graça.